O que é o rugby? Pessoal do Portal do Rugby, estou aqui com a Abigail, jogadora da seleção da Inglaterra. A Inglaterra acabou de vencer os Estados Unidos com taça plate. Então, para ela também o que você achou do fim de semana de rugby, se ele foi positivo, o que eles poderiam ter feito diferente e que iria melhorar para a próxima etapa aí. Então, Abigail, muito obrigado por essa entrevista. Eu sei que você está muito cansado, mas você vai falar logo. Qual é a sua opinião sobre a Zuka e a Inglaterra? Você quer a plate, mas se você pudesse ter feito a Copa, o que significa para a Inglaterra chegar ao próximo nível? Eu acho que é um processo que vamos fazer, onde temos que aprender muito sobre nós mesmos. Obviamente, queremos estar na Copa, e é o nosso objetivo. Queremos terminar a 4ª, e a 4ª vai te dar para a Olimpíquia. Então, nós temos que voltar de casa, como nós fizemos no Brasil, e olhar para o que nós jogamos. Cada vez que jogamos, em todos os torneios que jogamos, nós progressamos e aprendemos algo novo sobre nós mesmos. Eu acho que nós temos dentro de nós o que precisamos de estar na Copa. É só para vir aqui e colocar isso juntos. Então, talvez Atlanta. Fingers crossed. Um mês para restar. E você acha que agora que você está o top do Rugby 15, você acha que o 7ª será mais uma prioridade para chegar às Olimpíquias? Não vamos nos esquecer sobre os 15ª. Mas ainda há muitas mulheres em casa jogando nas 6ª no momento. Não é para dizer que isso não é uma prioridade para nós, mas com as Olimpíquias, 18 meses atrás, nós temos que colocar tudo que possamos para isso, e nos conseguirmos. Então, não necessariamente prioridades, nós temos que ser focados e pressionados para o 7ª. Então, as equipes vão ser divididas. Alguns jogadores jogam ambos, não é? Alguns jogadores jogam ambos, e depende do que está acontecendo aqui, e do que precisamos olhar para nós, e do que os jogos estão, e do que os jogadores precisam de jogo. Então, existem muitas coisas que estão jogando. Certamente não deixamos os 15ª atrás. Muitas das mulheres, nós começamos todos os 15ª. E, essencialmente, nós jogamos o Rugby for England, e se você for, 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 se você for. Ok. So, muito obrigado por terem cuidado neste trigo. Então, se você for, se você for, se você for, se você for, vamos para o nosso trabalho. Apenas. De nada. Todos os espaços, apenas para você. Obrigado.